bom então aqui eu fiz assim quatro pontos altos a então aqui tem um espaço de uma correntinha um dois três quatro tá então aqui para terminar eu faço uma correntinha aqui no último no último ponto um ponto alto e aqui novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar ok então agora eu vou fazer a carreira 24 uma duas três correntinhas aqui vou virar tá então aqui no ponto alto seguinte um ponto alto aqui no espaço seguinte um ponto alto agora eu sigo fazendo uma correntinha no espaço um ponto baixo uma correntinha no espaço um ponto baixo tá então é assim que eu vou seguir fazendo tá bom bom então aqui para terminar eu fiz um dois três quatro cinco seis sete pontos altos tá uma correntinha pulo um e aqui no último um ponto alto bom então aqui carreira 25 uma duas três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar mais um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos aqui aqui no seguinte três e no seguinte quatro e cinco e seis e sete pontos altos agora é só seguir fazendo uma duas três correntinhas por um dois aqui no terceiro um ponto baixo ficou e assim eu vou então aqui eu fiz o grupinho de quatro aí eu fiz um dois três quatro cinco seis espaço com uma correntinha tá então aqui vou contar um aqui no seguinte dois e aqui no espaço três e quatro cinco aqui no último seis e aqui no mesmo lugar sete pontos altos ok então agora a carreira 26 uma duas três correntinhas vou virar bom então aqui eu vou fazer mais um aumento então vou fazer aqui no mesmo lugar um ponto alto alto ok duas correntinhas por um dois aqui no terceiro é um ponto alto aqui no seguinte um dois três três quatro cinco aqui seis e sete e agora eu faço novamente e aqui um ponto alto uma correntinha um ponto alto por seis por seis vezes e assim eu vou bom então aqui ficou assim tá então aqui para terminar então aqui eu vou contar um aqui no seguinte dois aqui no seguinte três aqui no último quatro e aqui no mesmo lugar cinco pontos altos tá então agora a carreira 27 um dois três quatro cinco correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto e aí tá então aqui eu vou fazer novamente mais um aumento ok então aqui ó nesse mesmo lugar um ponto alto e novamente mais um ponto alto aqui tá então aqui no seguinte um ponto alto então vai ficar assim ok agora eu sigo fazendo uma duas três correntinhas pulo 12 aqui no seguinte um ponto baixo o picô com três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo uma duas três e aqui um ponto alto e aqui eu vou seguir fazendo os picô tá bom então aqui eu vou seguir fazendo os picô tá então aqui eu vou seguir fazendo os picô tá então aqui eu vou fazer duas correntinhas duas laçadas e aqui no último um ponto alto duplo ok ok então agora a carreira 28 vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas vou virar Ah tá então eu vou contar daqui do começo para cá que fica mais fácil tá bom então aqui ó um dois aqui na terceira contando de baixo para cima uma duas três quatro cinco correntinhas tá e aqui e onde tem esse ponto alto eu faço um ponto alto é uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto ok agora eu sigo fazendo duas correntinhas por um dois aqui no terceiro um ponto alto então vai ficar assim então aqui eu vou terminar dessa forma tá então aqui ó vou fazer duas correntinhas vou pular um dois aqui na terceira correntinha você sentir um ponto alto né um ponto alto vou te abrir no ponto alto tá vou vir aqui na correntinha seguinte um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar Ok? Duas correntinhas, duas laçadas, volto aqui nesse mesmo ponto, faço um ponto alto duplo. Então, é assim que eu vou terminar esta carreira. Então, daqui até aqui eu fiz reto, tá? Doze carreiras. Aqui eu comecei a aumentar, tá? E olha só, ele vai ficar assim, ok? Ó, desse jeito, tá bom? Então, agora, a partir dessa próxima carreira que eu for fazer, eu vou começar a contar novamente. Um, dois, três e assim por diante. Agora, a gente vai começar a fazer aqui, tá? A parte da manga, tá bom? Então, aqui, carreira um da parte da cava. Uma, duas, três correntinhas, vou virar, tá? Aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no espaço, um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Aqui eu vou colocar mais um marcador, tá? Aqui assim, ok? Então, agora é só seguir fazendo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui, ó, o ponto alto último. Faço um ponto baixo e sigo fazendo aqui o picô, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto, ok? Então, o restante aqui, vocês já sabem como fazer, né? Então, aqui, para terminar, eu vou fazer três picô, tá? Aqui, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Então, é assim que eu vou terminar, ok? Então, agora eu vou fazer a segunda carreira. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui no espaço, um ponto alto, no espaço, um ponto alto. E aqui no ponto alto, mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu vou seguir fazendo os espaços, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais um espaço aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui mais um espaço. E assim eu vou até o final, tá? Fazendo ponto fantasia. Então, aqui, para terminar, duas correntinhas, pulo aqui, um, dois, aqui no último, um ponto alto. Então, agora, a carreira três. Uma correntinha, vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, eu começo a fazer o meu picô, tá? Aqui, um ponto picô, três correntinhas e um ponto alto, tá? Então, aqui vai ficar com dois picô, ok? Então, aqui no final eu fiz três picô, o espaço, cinco pontos altos. Uma correntinha, pulo um, aqui no último, um ponto alto, tá? Então, agora, carreira quatro. Uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui. Então, aqui, ó, no mesmo lugar, um ponto alto, tá? Aqui, no seguinte, dois. Aqui no seguinte, três. E aqui no seguinte, quatro. Um ponto alto, tá? Então, aqui vai ficar com cinco pontos, contando com as três correntinhas. Uma correntinha do espaço, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. Aqui no espaço, três. No espaço, quatro. E aqui no seguinte, um ponto alto também, tá? Ficando assim, ó, cinco, uma correntinha e mais cinco, tá bom? Agora, é só continuar aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco. E aqui eu vou fazer os meus espaços, ok? Então, aqui vai ficar com dois espaços, tá? Então, aqui, para terminar, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou dar duas laçadas, vou vir aqui nesse ponto baixo e faço um ponto alto duplo, ok? Vai ficar assim, tá? Então, agora, a carreira cinco. Uma correntinha, vou virar. Tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, aqui na correntinha seguinte, um ponto baixo, tá? Faço o picô. Aqui. Uma, duas, três correntinhas e aqui eu faço um ponto alto. Aí, eu vou seguir fazendo uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, faço novamente o ponto baixo, o picô. Uma, duas, três correntinhas, aqui o ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, faço novamente aqui o ponto fantasia, tá? Tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui eu terminei com cinco pontos altos, uma correntinha, quatro pontos altos, tá? Aqui eu vou fazer duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, e aqui no último, mais um ponto alto. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, aqui eu pulo o espaço e venho no ponto alto, eu passo um ponto alto. Um, dois, aqui no terceiro, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, tá? Aí, eu sigo fazendo aqui, um, aqui no seguinte, dois, três, quatro, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, um, dois, dois, aqui no espaço, mais dois, e aqui no ponto alto, mais um, tá? E eu vou seguir fazendo assim, vai ficar assim, ó. Então, aqui eu fiz um espaço, tá? Uma, duas, três, quatro, correntinhas, duas laçadas, e aqui no último ponto, um ponto alto duplo, tá? Então, agora, carreira sete, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui eu vou pular um, tá? E aqui no seguinte, um ponto baixo, um picô, uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo o ponto fantasia normalmente aqui, tá? Então, aqui, eu vou fazer cinco pontos altos aqui, ok? Assim, tá? Então, aqui eu vou terminar com três espaços, tá? Então, aqui, ó, no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, mais um ponto alto, ok? Então, agora, carreira oito. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no espaço, mais dois. E aqui no seguinte, mais um ponto alto. Tá? Então, vai ficar assim. Então, agora é só continuar fazendo o ponto fantasia. Então, aqui eu terminei assim, quatro pontos altos, uma correntinha, cinco pontos altos, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui embaixo eu vou contar, uma, duas, aqui na terceira correntinha, um ponto alto, ok? Agora, carreira nove. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, uma correntinha, pulo um, e aqui eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Agora, é só seguir fazendo o ponto fantasia. Então, aqui, para terminar, eu vou fazer assim, ó, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho um espaço, pulo um, aqui no espaço, dois, uma correntinha, pulo um, e aqui no último, três espaços com uma correntinha. Um, tá? Então, agora, carreira dez. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Aqui. Então, aqui, ó, no primeiro espaço, um ponto alto, tá? Então, aqui eu já tenho um espaço, uma correntinha, aqui no seguinte, dois, uma correntinha, aqui no espaço, três, pulo um, aqui no seguinte, quatro, pulo um, aqui no seguinte, cinco. Cinco, espaço, tá? Vou ficar assim. Agora, eu vou seguir fazendo o meu ponto fantasia, tá bom? Então, aqui é só seguir até o final. Então, aqui eu vou terminar assim, tá? Fazendo quatro pontos altos. Aqui, uma correntinha, pula um, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois, aqui no espaço, três, quatro. Vou contar aqui embaixo, um, dois, aqui na terceira correntinha. Cinco. E vou fazer mais um aumento aqui com seis pontos altos, ok? Então, agora eu vou fazer a carreira 11. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Aqui, tá? Então, aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, mais um ponto alto. Um, dois, aqui no espaço, três. E aqui no seguinte, quatro pontos altos. Agora, eu sigo fazendo o meu ponto fantasia. Então, aqui eu vou terminar assim, ó. Tenho quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco espaços com uma correntinha. Vou fazer mais um espaço, tá? Então, eu pulo esse ponto alto, venho aqui na correntinha seguinte. Faço um ponto alto. E aqui no seguinte, mais um ponto alto. Um, dois, três correntinhas, vou virar aqui, tá? Então, aqui, ó. No mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho três pontos, tá? Então, aqui no espaço seguinte, quatro. Aqui no seguinte, cinco. Aqui no espaço seguinte, seis pontos altos, tá? Agora, eu sigo fazendo. Uma correntinha aqui no espaço, um ponto alto. Uma correntinha no espaço, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis, tá? Então, agora, pra terminar a carreira 12, eu vou fazer assim, ó, tá? Então, aqui tem um, dois, três espaços com duas correntinhas, aqui com quatro pontos altos. Vou fazer uma correntinha, e aqui no último ponto, um ponto alto. Então, aqui, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Caso vocês estejam fazendo duas partes ao mesmo tempo, como eu estou fazendo aqui, tá? Então, é o seguinte, nesta carreira, eu vou pegar dois marcadores, e vou marcar aqui, ó, nessa carreira aqui. Um aqui, e o outro aqui desse outro lado, tá? Porque aqui é o seguinte, a parte das costas, eu vou continuar, tá? Fazendo mais carreiras, tá? Quando eu for fazer a parte da frente, então, é desta carreira aqui que eu vou fazer o decote, ok? Então, é por isso mesmo que eu estou pedindo pra vocês marcarem, tá? Pra depois não ter que ficar contando aqui. E aí E aí